Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Gerson Araújo e hoje eu vim deixar uma dica super importante para vocês. Continuem praticando exercícios físicos em casa, pois eles ajudam a combater o sedentarismo e a obesidade. Nós sabemos que o exercício físico não é nenhuma vacina, mas vocês não têm ideia do quanto ele ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico e nosso sistema cardiorrespiratório, proporcionando assim uma resposta mais rápida contra qualquer quadro de vírus ou bactérias no nosso corpo. Portanto pessoal, principalmente nesse período de pandemia, nós não podemos ficar parados em casa. Por isso eu vim aqui trazer uma série de alongamentos e de exercícios que vocês podem fazer em casa, tranquilamente, tá bom? Siga as orientações, façam tudo direitinho, cada um no seu ritmo e eu conto com a participação de vocês, hein? Forte abraço, tamo junto! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL